Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CS Bonet está tendo maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei já, eu mostrei agora aí no... vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando Esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês. Pode ser que eu ainda faça mais gift cards e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você ver esse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo. Então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1.000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Abre ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 400 dólares. E, manos, hoje eu tô aqui para testar mais uma caixinha. Lembrando a vocês, código amigo ativo, 40% de bônus, mais brinde tops aí ativos, manos. E, manos, em breve saem os novos brindes aí, fica de olho aí no canal. E, mano, esse mês os brindes são diferentes e especiais. Hoje a gente vai estar testando a caixinha da Tóquio aqui do Lacan de Papel, nada mais, nada menos que lá. Tóquio, velho. Vamos, então, aqui testar a caixinha da Tóquio, mano. Muitas skins interessantes, caixinha de 4 dólares. E eu confio que vai dar muito bom nessa caixinha aqui, hein, mano. Uma da minha, acho que segunda personagem preferida da série, o primeiro é o Professor. A segunda é ela, tá ligado? E, mano, muito top numa série, velho, os personagens. Felizmente não tá tão legal o final, eu não achei, mas... Vamos ver aí os últimos 5 episódios, né. Vamos testar aqui, abrir 400 dólares dela. Vai dar mais ou menos ali umas 100 caixas. Mais 95 caixas por aí. E vamos ver o que vem pra gente. Cara, essa Chrome, Chrome Act Iberation, ela é uma skin legal. Não tá no preço muito bom, mas é uma skin legal. E foi Profit, beleza. Cara, aqui tem umas skinzinhas legais, mas não é tão caro. E tem umas skin baratinhas que não são legais também. Tem umas baratinhas legais? Tem. Mas, ó, foi Profit. Aqui foi um Profit legal. Só essa daqui pagava as 3, ó. Aí veio mais uma que pagava 1,5 e a outra que quase pagava. Profit de 10 dolinho. Essa P2000 é interessante. Essa Glock muito interessante. Essa MxM. E essas 4 últimas aqui, ó. É muito bom. Essa daqui é bom também. Tá, agora foi uma abertura bem ruim. Não deu bom em nenhumas caixas. Essa daqui foi mais ou menos ali. E deu bem ruim. Perdeu uma em metade. Pessoal trocando faca ali, ó. Novinha. Mano, essa Flamas aqui eu não conheço. Ela é uma Flamas bem bonita, cara. Passa, 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 passa. Nossa, se passasse era muito Profit. Ficou, então. Foi 2 Profit e 2 Prejuízos. Beleza, perdemos uma caixa. Profit, Profit, Profit. É, Profit. 21 dólar. É um Profit interessante. Caixinha da Tóquio. Tá legal, mano. 4 dolinho, 4 dolinho um pouquinho aí, cara. Vamos ver até o final quantos. Mas eu acho que ela vai dar um Profit aí, pelo menos, sem o bônus, cara. Contando com os 40%, vai dar um Profit. Eu tenho certeza disso. É, agora deu Prejuízo. Agora deu Profit. Essa Vino Primo tá com preço muito bom, cara. Eu não sabia que vocês que eram tão caras. Eu sei que também era barato, mas eu achava que era 1 dólar e meio, 2 dólar ali, tá ligado? Não era centavo, mas também não achava que era tão caro assim, não, velho. Cara, uma caixa de móveis é interessante se a gente pegar nessa caixa, velho. Ó, Maglock Bullet Queen. Beleza, 2 Poverty. Tá vindo bastante Skin Poverty. 3 Poverty. Mano, Profitaço. 16 dólar pra 40 dá 24 dólar de Profit. É uma ca... É... 150% ali só de Profit, tá ligado? No total ali, 250% de Profit, cara. Agora deu muito ruim. Essas P2M aqui é muito baratinha. É, agora deu muito ruim. Perdemos ali 10 dólar. Agora... Se pagou 20 dólar, beleza. Mais um Profit. Um... 12, perdemos 4. Mas se contar com os 40% do bônus, a gente foi Profit, tá ligado? Quando vem 12, você gastou 16 ali, é Profit ainda. Food Chain, Asimov e Firetale. 20 dólar, 16, 10,44. Eita, esse daqui foi prejuízo. 5 dólar aí é prejuizaço. Vamos abrir mais umas aí, vamos ver. Cara, por enquanto eu tô achando que tá dando bom. Cara, essa caixinha tá bem interessante, ó. Tá com uma constância boa de Profit, ó. Muito interessante a caixinha da TOC. A caixinha do Professor foi super bem aprovada. Saiu o vídeo antes dessa caixinha aqui. Ou saiu a da TOC primeiro, não sei. Depende da ordem que eu decidi colocar. Mas, mano, muito interessante a caixinha da TOC também, cara. As duas caixinhas tão ótimas, beleza. Podia ter vindo ruim as caixinhas? Podia, mas veio bem legal. Os caras respeitaram bem a série e colocaram umas caixinhas bem legais também, cara. Bem legal mesmo, velho. Vamos ver aqui. Profit. Mais uma. Mas, é... Perdemos ali 2 dólares. Com o bônus foi Profit. Com o bônus ainda foi o Profit de 2 do além ali. Vamos ver aqui agora. Agora foi prejuízo. Não tem como isso aqui ter dado Profit, não. 7 dólares. Perdemos 8. 19 dólares. Mais um Profit. 16 dólares. Mais um Profit. E as últimas 4 caixinhas da TOC. Veio o que pra gente? O que veio pra gente nas últimas 4 caixinhas da TOC? Veio... Firetail, Meca Industries e Airlock. Mano, super interessante. A caixinha da TOC aí tá bem legal, mano. Super aprovado. 384 dólares. Perdemos 16 do que começamos. Mas, lembrando. Código amigo aqui. Se você depositar aqui no SESBONET com 280, você vai ganhar 40% a mais. Ou seja, você vai ter ali os 400 que a gente começou. E ainda você depositar 280, você ganha uma skin de 300 reais de brinde garantido aí, velho. E às vezes até mais se você depositar picado várias vezes, tá ligado? E, mano, ó. Garantido, você já sai ali com um Profit ali. Mano, a gente teria saído com um Profit ali de 100 dólares. Mais brinde ali de 300 reais, que daria mais uns 70 dólares. 160 dólares de Profit Easy. Aqui no SESBONET, quanto mais se deposita. Mais chance de sair no Profit Gigantes que você tem. Porque tem brinde alto. Tem muito bônus, cara. Então, o SESBONET, ó. Caixa lá, casa de papel, tá ótima. Amanhã eu trago pra vocês aqui, ó. Hoje é domingo. Eu vou fazer amanhã a Caixa do Berlim. Caixa da Lisboa e a Caixa do Rio. Amanhã eu volto maratona. Esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido. E todos os vídeos amanhã vão sair mais ou menos 10 vídeos. Vai ter um código de 3 dólares escondido. Que for o primeiro a pegar. Boa sorte aí. Só vim aqui e resgatar, beleza? Código aqui. Coloca código amigo. E embaixo você resgata o código, beleza? Primeiro aí. Boa sorte a todos. É nóis, mano. Valeu, então. Bora lá pra cima. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código amigo no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de opencase do mundo, utiliza o código amigo aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.